Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber, até o fim. Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos à oração. Bondosas e poderosas, que as energias desse campo, que as energias desse momento, se façam agora presente, dentro desses portais das três horas da madrugada, que a energia se abra sempre, e que o momento da sua poderosa força, estejam entre nós, e que a sua falange, através do campo santo, sempre com todo o seu império e poder, e que as energias do poder do fogo do amor, dentro das forças consagradas, nesse momento. Que a partir de agora, através das treze almas, através das suas mãos, seja confirmada essa alta magia, dentro dos seus portões e dentro dos seus poderes. Para que as treze almas, dentro das forças do quinto grau, aonde vós estão-se manifestadas, estejam agora a te clamar, dentro dessa conjuração. Nesse momento, eu peço que trabalhe para mim, em toda a energia e poder. Venha em minha frente, com a sua energia, ó treze almas. Atenda o meu chamado, e seja agora, e me entregue, em seu campo, as correntes, as energias, e as suas vibrações, para que, nesse momento, esteja a trabalhar para todos nós, dentro dessa poderosa corrente, que vamos, agora, clamar pela sua força e seu poder. Que esteja agora, essa energia, e dentro dos seus encantos, esteja a firmar os portais, ó almas. Traga em seu território, em suas ferramentas, as suas poderosas forças, para que essa energia, eu, diga o seu nome. Esteja agora, a pronunciar, o seu sagrado nome, ó treze almas, e a conjurar, dentro dos seus poderes, para que a energia, se faça agora presente, em nossas vidas. Faça que, meu amado, venha, nome da pessoa amada. Para que seja trazido agora mesmo, quando o vós é invocado, as suas poderosas treze almas, eu sei que vós, são poderosas e são fortes, e a sua energia, é forte, dentro dos seus poderes. Fazem o que nós pedimos, para ser lembradas, para que suas poderosas forças, e seja, cada vez mais forte, o seu império, e que a sua falange, trabalhe, para satisfazer, os nossos intentos. Sobre esta terra, através dos seus portais, através dos seus poderes, esteja agora a se manifestar, a sagrada força de vós, para que venha, através dos seus espíritos, se mostre, dentro daquilo que foi invocado, para que as forças imperem, nas forças da vossa força poderosa, ó treze almas. e nesse momento de invocação, para que as energias, da alta magia, esteja sempre a trabalhar, e que está, a nossa frente agora, ao nosso favor, e realize tudo o que eu desejo e quero, para que as chamas da sagrada, força do amor, esteja, nas suas mãos, a trabalhar para nós, ao nosso favor, venha, em nossas forças, em nossa fé, realize, aquilo que nós pedimos, hoje e sempre, hoje te chamo e te clamo, as suas forças, nesse momento, aquilo que eu mais quero, dentro das suas possibilidades, e portais, esteja agora, o seu império, a sua força, para que me traga agora, de rastro, nome da pessoa amada, para que seja, nesse momento, trazido, nas suas mãos, fortes, guie, com as suas poderosas mãos, para que me mostre, o caminho a percorrer, nas suas trilhas, do amor, que consomem, essas energias, negativas, e afastam, de nós, as pessoas, que estão, ao nosso lado, eu peço a vós, nesse momento, com as suas energias, e seus trabalhos, afaste, essa energia negativa, da nossa presença, e traga, a energia positiva, para nós, ensine, a nós, ter fé, realizante, para que esta fé, esteja cada vez, mais forte, e poderosa, nas suas forças, nas suas mãos, ó treze almas, fique sempre, minha frente, e faça, os meus desejos, realize, sempre, os meus pedidos, e retire, da onde, está, a pessoa, que eu amo, nome da pessoa, amada, ó poderosas, as treze almas, que fique sempre, do jeito, que eu desejo, e quero, com as suas mãos, poderosas, e fortes, consagradas, em seu momento, faça, esta poderosa, amarração amorosa, nome da pessoa, amada, para que as suas energias, em todo o seu brilho, em sua força, em seu poder, esteja agora firmado, com todo o amor, e carinho, a me trazer, da onde lhe esteja, nome da pessoa, amada, eu declaro, e quero, neste momento, e sei que vós, vai me trazer, em minha frente, o meu amado, nome da pessoa, amada, para que seja, através das três horas, da madrugada, nas forças, das suas energias, na força do poder, neste momento, estremeça as energias, das almas, que as forças, das suas poderosas, energia do amor, conduza sempre, neste momento, e vem agora, sem demora, porque eu quero, agora, nome da pessoa, amada, para que as suas falanges, e sua total energia, esteja agora, a trabalhar, com toda a sua força, sem piedade, na luz do amor, das suas chamas sagradas, que estão, na energia, na essência do amor, e com o poder, do fogo do amor, estremeça agora, ao chão, aonde meu amor andar, esteja, sempre, a pensar em mim, diga o seu nome, abra as energias do amor, e me traga, e conduza agora, para a minha casa, o meu amado, nome da pessoa, amada, para que seja, nesse exato momento, com seus braços fortes e poderosos, e que as trilhas a percorrer, seja como tapetes de fogo, ardentes na energia do seu poder, a trazer agora, o meu amado, nome da pessoa, amada, para que esteja, nesse momento, a conduzir a alma, o corpo, a sua mente, só para mim, diga o seu nome, abro o chão, abra as energias, abra os portais, das três horas, da madrugada, e me traga, nome da pessoa, amada, eu só quero, que trabalhe para mim, ao meu favor, e tudo o que eu desejo e quero, seja agora, realizado, nas suas poderosas forças, ó treze almas, para que chegue agora, para a minha casa, nesse instante, nome da pessoa, amada, e me entregue em minhas mãos, agora, ó treze almas, o meu amor, nome da pessoa, amada, almas, 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 do campo santo, salve as treze almas, faça, nesse momento, tudo o que eu desejo, e te quero, que meu pensamento, realize, nesse momento, tudo o que eu tenho, e tudo o que eu vou ter, dentro da sua poderosa magia, trabalhe ao meu favor, agora, e realize os meus pedidos, nessa noite, abra, as celas, soltem os espíritos, que estão em vales de fogo, para realizar os meus trabalhos, dentro dessa energia, e realizar e fazer os meus pedidos, salve as almas, salve as treze almas, salve o seu fogo sagrado, do amor, salve os seus materiais encantados, e salve as suas ferramentas, dentro da força do amor, nesse momento, com fé e carinho, eu creio, eu creio em seus poderes, e tenho, nas forças, a sagrada energia do amor, a sagrada força dos pedidos, a sagrada fé realizante, que nesse momento, o meu pensamento positivo, está a vibrar, com toda a sua intensidade, através das três almas, que aqui estão, nas energias do seu poder, para trazer, agora, arrastado, nas forças, consagrada, do amor, e fazer, os meus pedidos, dentro dos seus, materiais encantados, e suas ferramentas, ó poderosa força, do fogo do amor, que energia, nesse momento, da minha fé, aonde vai realizar, os meus pedidos, faça agora, nesse momento, esteja, em minha frente, eu quero, assim, eu quero, nesse momento, que lhe venha, sem demora, nome da pessoa amada, eu creio, em seus poderes, e sei, que vós, vão trabalhar, para mim, dentro, dessa energia, e dentro, dessa invocação, eu sei, que ele vai vir, e vós, vão escutar, os meus pedidos, e fazer tudo, o que eu desejo, ó poderosas, as três almas, e vão consagrar, esta energia, dentro, dessa corrente, poderosa, e sei, que vão, abrir, os portais, às três horas, da madrugada, aonde, os espíritos, estão, a trabalhar, para nós, nesse momento, de fé, eu creio, estou, de joelho, diante de vós, pedindo, a sua cremência, a sua força, o seu poder, e sei, que essa energia, vai me trazer, o meu amado, ao meu lado, nome da pessoa amada, para que esteja agora, nas suas poderosas chamas do amor, em seu poder, em sua glória, em toda a sua força, dentro dessa poderosa invocação, eu mergulho, as suas essências, para que eu possa entrar, em sua comunicação, e sendo assim, eu te peço, me traga agora, através dos seus espíritos, através das forças das almas, do campo santo, através da energia do fogo, me traga, nome da pessoa amada, para que se cerquem, na energia do amor, sempre para que nunca mais fuja, das minhas mãos, nome da pessoa amada, vá, nas energias, estará sempre dominado, através do meu amor, com as suas forças, dos seus espíritos, que já estão ao seu redor, assim se faça, assim vai me obedecer, e ser fiel, aos seus poderes, aos seus senhores, em tudo o que fazer, assim, vai transformar agora, o meu amor, nome da pessoa amada, também obediente, obediente e fiel, como vós são, aos seus senhores, esteja agora para mim, diga o seu nome, será feito, através dessa energia, e desses portais, em tudo o que eu mandar, assim se faça, assim seja, e nas forças das treze almas, que nessa força, se mova, o poder do fogo, e seus espíritos, nas energias, das suas forças, a trazer, sim, agora, venha, nome da pessoa amada, para que as energias, que te cercam, e com o poder do fogo do amor, que seu elemento, me realize, nessa noite, salve a noite, salve as três horas da madrugada, salve as almas do campo santo, e salve as treze almas, e salve também, os meus desejos, a minha fé, aonde eu creio, esteja a dominar agora, nesse momento, nome da pessoa amada, para que a sua luz de fogo, do amor, esteja a brilhar, e queimar tudo, o que é negativo, que atrapalha, a sua vinda, para perto de mim, diga o seu nome, para que as energias, das larvas trais, negativas, esteja queimando, e sendo afastado, e derrubando, com os seus poderes, e firmando, a energia positiva, para que o seu império, e espíritos, a trabalhar para mim, através dos seus poderes, estão agora, a realizar, esse trabalho, tão poderoso, nessa noite, das três horas, da madrugada, e fazer tudo, o que eu desejo, e nas energias, das suas mãos, impere agora, e sempre, com toda a sua força, com todo o seu poder, e esteja sempre comigo, diga o seu nome, nessa luta, eu serei vencedora, o vencedor, eu vou vencer, com toda a certeza, e sei que vós, vai vir agora, nome da pessoa amada, me traga, me traga agora, minha presença, assim o quero, e me entregue, em minhas mãos, nome da pessoa amada, porque é meu, é somente meu, meu amor, nome da pessoa amada, para que as suas energias, almas poderosas, aonde eu sinto, agora, esta energia, de vós, a trabalhar para mim, dentro dessa invocação, vós, a poder, a glória, energia, vinda, das forças mais altas, nesse momento, impere com o pulso firme, e sem piedade, para realizar, desde agora, os meus pedidos, dessa noite, assim seja, assim se faça, em seus poderes, em suas forças, e em suas energias poderosas, esteja agora, a trabalhar, ó 13 almas, salve vós, salve a sua força, salve a sua energia, e a sua glória, seja nessa hora, assim eu me levo, os meus pensamentos a vós, ó 13 almas, das forças mais poderosas, eu peço, nas suas forças, para que nessa energia, nessa vibração, esteja, o meu amor, agora, ao meu lado, nome da pessoa amada, salve as suas energias, salve os seus poderes, ó 13 almas, consagre esta hora, assim eu me elevo, os meus pensamentos, a ti, senhoras do poder, senhores do poder, ó 13 almas, consagre as minhas energias, me realize, os meus pedidos, faça, nessa energia, ter, o meu amado, agora, ao meu lado, nome da pessoa amada, para que a sua energia, ó poderosas, as 13 almas, esteja agora a realizar, desde agora, os meus pedidos, esteja nesse momento, nessa noite, às três horas da madrugada, assim se faça, nas horas mortas, que a sua energia, que vem das suas poderosas forças, aonde os portais estão abertos, estão agora, a trazer, nesse momento, o meu amado, nome da pessoa amada, que meus pensamentos, através dos seus poderes, das suas glórias, das suas energias, se faça agora presente, através, dessa poderosa, mentalização, energética, aonde eu peço, não só para mim, como para todos, os casais, e todas, as nações, a paz e o amor, fecho os olhos agora, e mentalizo, o meu amado, fazer, a sua mentalização, sensação, a sua mentalização, e a expressão, a sua mentalização, o meu amado, eu peço, e a sua mentalização, mas seznции, e a maior relação, a sua mentalização, nesse momento, através dessa poderosa mentalização aonde eu faço faça as suas energias abrir, ser forte e poderosa dentro das suas energias vós são poderosas e fortes e vão realizar todos os meus pedidos nessa noite, consagre a sua força, a sua energia, a sua luz dentro dessa realização poderosa para que meus pedidos já estão em suas mãos e bem forte, segurado nas suas energias eu prometo nessa hora divulgar esta poderosa oração ao maior número de pessoas e sei quanto mais eu divulgar mais eu terei os meus pedidos realizados fazendo essa divulgação através dessa poderosa oração que a energia de vós vão agora a trabalhar e trazer o meu amado de rastro nome da pessoa amada quanto mais eu divulgar mais vós vão ser lembradas através das suas lembranças das pessoas da terra mais a sua energia estarão mais poderosas que assim há de ser se faça presente dentro dessa poderosa força dessa oração consagrada e dentro dessa energia aonde eu estou a divulgar assim será feito essa energia tão poderosa e tão firme para que as amarras dessas poderosas forças dessa energia dessa teia que atrapalha os meus caminhos vão sair da minha frente assim há de ser porque eu tenho fé em vós que vão realizar agora tudo o que eu quero e a energia positiva vai brilhar em minha cabeça e vai abrir os meus caminhos tanto na vida profissional e na vida material que as energias do amor da paz já estão entre nós agora salve as treze almas salve a sua luz e salve a sua energia que assim se faça assim será feito na sua poderosa força dentro da sua poderosa corrente que vai trazer para nós este milagre eu tenho fé e sei que vou ser atendida ou atendido nessa hora e que as energias serão tão forte que vai me atender todos os meus pedidos e terei meu amado o meu amor de volta para minha casa nome da pessoa amada e só assim eu serei feliz sobre esta terra eu firmo esta responsabilidade agora eu juro que vou divulgar esta poderosa e nas energias do seu poder eu deixo através dos comentários eu creio nas treze almas eu ativo a sua energia salve as energias dos seus poderes espíritos que estão a trabalhar para nós nessa noite para que a energia esteja em mim diga o seu nome salve as três almas salve as suas energias o seu império e poder das suas forças consagradas de todo o seu poder atenda aos meus pedidos esteja agora e sempre atender o que eu clamo nesse momento para que meus pedidos que seja agora realizado entregue suas mãos salve as suas energias e todos seus poderes ao trabalho da energia do amor ao trabalho da energia da paz seja sempre nesse poder dentro dessas poderosas forças para que meu amado venha nome da pessoa amada ó poderosas forças das treze almas tudo pode vós tem poder vós tem força tem consagração tem energia tudo vós pode fazer através das nossas energias também quando nós vibramos na fé realizante na fé positiva a energia vai ao astral e volta para nós com toda sua força e poder e traz aquilo que nós estamos a esperar com as forças dessa poderosa energia e desta conquista tudo pode ser feito salve as suas energias e salve todos seus portais salve as forças do fogo sagrado para que brilhe a cada dia mais e mais os seus impérios dentro da força dentro do amor e da paz salve as suas energias e todos seus poderes salve a força do fogo poderoso do amor para que brilhe a cada dia mais e mais os seus encantos para que o império de espíritos nas suas forças ó treze almas esteja agora consagrar os meus pedidos na força sua e na força maior que vós tem assim seja dentro dos seus portais salve esta noite e salve esta madrugada das três horas da madrugada e das forças de seus portais esteja agora a firmar a consagrar esta magia esta força de energia esteja sempre a trabalhar para nós e para mim diga o seu nome e nunca de descanso em nenhum tempo e sempre vós trabalhe nas energias nas suas conquistas e nas suas batalhas salve as treze almas salve os seus impérios e salve a sua força com as suas correntes poderosas ó treze almas para que consagre todo seu poder toda sua força dentro desta amarração amorosa com as suas correntes de energia de amor e paz salve 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 as treze almas tudo vós pode tudo está em suas mãos tudo vós vai ter fazer para nós traga nome da pessoa amada para que nunca mais tenha coragem de fugir das minhas mãos e das minhas forças ó treze almas segure para mim para que nunca fuja nome da pessoa amada esteja agora e sempre ao seu poder as suas forças amarra para mim dentro das suas energias junto a mim através dos seus espíritos salve energia das três almas salve a sua vitória e salve as suas conquistas dentro das forças dentro da energia aonde se abrem os portais vem os magos e nas forças dos seus territórios dentro do inferno a conquistar a imperar soberania conquista maior número de vitória salve as energias do seu poder de toda sua glória das suas falanges com as suas forças salve as três almas e com as suas forças e todos seus encantos e espíritos venha nas energias e me atenda aos meus pedidos seja agora comigo diga o seu nome faça agora realize sempre os meus pedidos gloriosas treze almas me traga agora nesse momento e seja agora nome da pessoa amada nunca mais vai conseguir fugir de mim porque a energia da paz e do amor já está em mim diga o seu nome para que dentro das forças espirituais esteja agora e sempre atento para que nunca mais fuja da minha presença nome da pessoa amada abra os seus portais desde agora daqui para frente venha manso e dócil amoroso para mim diga o seu nome que a sua vida seja desde agora em diante sempre e sempre me obedecer em tudo na força do amor e da paz nome da pessoa amada para que as magias desde agora dentro do seu campo esteja agora em seus caminhos nome da pessoa amada ó poderosa das forças da magia das três almas só assim você terá responsabilidade para que as energias estejam ao meu jeito para que faça o que eu desejo e quero em tudo e vi agora e vai me obedecer nesse instante e sempre a sua vida só vai andar quando eu estiver ao seu lado nome da pessoa amada a sua paz sou eu quem trago para você nome da pessoa amada poderosa energia das treze almas eu peço a voz nesse momento que as suas energias em todos os seus caminhos ponha a sua mão sobre a cabeça do meu amado nome da pessoa amada para que essa energia esteja tão poderosa e me traga você da onde esteja e seja agora já 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 você é meu e me pertence através das treze almas salve gloriosas treze almas em todos seus caminhos em todas suas virtudes para que nesse momento nesse caminho ponha para bem longe de nós a minha rival faça ir para bem longe da vida do meu amor para que suma de uma vez diga o nome da sua rival para que encontre outra pessoa que te faça feliz que te dê paz amor e seja para você a pessoa mais encantadora que assim seja e sempre serás salve as treze almas salve as suas forças e todo poder toda energia salve a sua força salve o fogo sagrado do amor salve os espíritos que trabalham agora nesse instante das três horas da madrugada que as energias dessa oração brilhe a cada dia mais e mais seja cada vez mais poderosa assim eu peço que toda esta poderosa oração com toda esta magia e toda esta energia nesse momento caia sobre o seu corpo alma esteja agora a dominar você na energia da paz e do amor para que venha sem demora se rastejando aos meus pés nome da pessoa amada para que você seja meu vem agora nesse momento seja agora em nome das treze almas que assim se faça assim seja para todo sempre em todo poder que assim é de ser que assim seja ó poderosas forças dessa poderosa invocação dessa energia dessa força do amor a vibrar com todo o seu poder para que essa energia esteja agora a predominar forte poderosa e consagrada em nossos caminhos e me traga a sua presença nome da pessoa amada para que esteja sempre ao meu lado sempre seja meu para sempre me ajude sempre a alcançar os meus sonhos nessa terra para que minha vida brilhe como a estrela que está no céu para que eu seja feliz próspero encantadora ou encantador e com as suas forças me ajude sempre a trazer o meu amado para perto de mim diga o seu nome assim o desejo ó ó senhoras ó senhores ó treze almas e que as energias do seu poder seja cada vez mais forte e possa sempre me atender em tudo que eu desejo e quero amadas treze almas dentro das suas forças e poder da sua poderosa conjuração das suas poderosas forças de energia eu estou aqui a te pedir que meu amado venha agora na força do amor nome da pessoa amada me traga da onde esteja e seja nesse momento vós tem poder tem glória e tem energia vós sabe o que eu estou passando e sei que vós já está olhando o meu destino a minha vida e meu amor ao lado meu esteja agora nome da pessoa amada venha da onde esteja seja agora ó poderosas treze almas vós é poder e glória e força e tudo pode nessa vida lance as suas energias sobre o meu amor nome da pessoa amada para que seja agora nesse momento minha gloriosa as três almas senhores e senhores do poder e da força na atração e na energia na força maior na força do amor faça essa atração essa energia trazer para mim agora nome da pessoa amada para para seja feita esta poderosa amarração para sempre mostre os seus poderes e sua poderosa energia para que faça esta poderosa energia trazer o meu amor nome da pessoa amada assim eu peço que faça minha vida ser feliz e trazer se rastejando agora e firmado para baixo do meu pé esquerdo nome da pessoa amada para que sempre me obedeça e realizem os meus desejos aqui na terra ó treze almas que as forças entrem em contato com o meu amado nome da pessoa amada e dentro dos seus poderes me faça essa energia este poder atrativo dessa poderosa união dessa poderosa amarração amorosa esteja agora a cumprir e trazer para mim nome da pessoa amada venha agora em minhas mãos assim eu quero assim adescer e fazer tudo que eu desejar e quiser você é meu e me pertence venha sem demora eu quero você aqui agora nome da pessoa amada poderosa as consagrações das suas energias do seu poder você sempre há de me pertencer com as forças das forças da energia das treze almas esteja sempre em sua volta a fazer o que eu determino você venha nome da pessoa amada e nas forças das treze almas e na sua energia esteja sempre ao me obedecer e vai fazer tudo que eu quero nesse momento sinta essa energia este poder seja tão grande tão poderoso e tão forte que invada sua casa o seu ser para que todos os portais estejam agora em sua volta se manifestando agora na atração na união nessa energia atrativa para que você venha agora nome da pessoa amada se manifeste ó treze almas agora nome da pessoa amada faça que meu amor venha mais rápido possível nas forças da alta magia eu quero que cubra o seu corpo e a sua alma e a sua mente para que essa energia me traga agora para que esta força esteja em você e me realize os meus desejos para mim me traga agora seja agora já 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 venha nome da pessoa amada para para que dentro dos seus portais eu tenho os meus pedidos a te fazer assim como eu peço para mim também peço para todos os casais que lhe encontrem todos eles encontrem a união a força do amor e da paz assim eu quero nesse momento que essa energia dessa corrente que está agora a vibrar com todo o poder e glória das três horas da madrugada faça se presente esta luz do amor e da paz sobre todos os países para que lhe encontrem a paz e o amor e seja para sempre ó poderosas forças e glória e luz da sua alta magia e energia que venha até mim nesse instante nessa poderosa energia esteja em todos agora nesse momento que essa energia das três horas da madrugada se faça presente em todos e seja na paz e no amor fazer os seus pedidos salve as treze almas salve a sua glória e salve a sua luz salve a sua força e seu poder com as energias me faça esta poderosa magia do amor que que estremeça a energia esteja sempre ao seu lado através dos portais e através das suas energias se faça presente agora que a sua gloriosa luz da paz e do amor esteja entre nós que assim seja e sempre serás em todo o seu poder e glória salve a luz salve a glória salve a energia salve o poder salve a vossa energia ó treze almas que assim a descer assim seja para sempre para que se manifeste as suas poderosas energias ó treze almas com todo o seu poder com toda a sua energia esteja entre nós assim o quero assim o desejo ó poderosas treze almas dentro das suas forças e dentro do seu poder e dentro desta poderosa oração e com as forças da conjuração estou aqui a te pedir que me traga o meu amado nome da pessoa amada com toda certeza vai vir agora nesse momento nessa energia e nesse portal e nessa glória que as forças se façam presente e tudo pode nessa vida através da fé lance as suas energias sobre o meu amor nome da pessoa amada para que seja agora nesse momento minha poderosas forças ó senhores ó senhoras que estão através dos portais que desceram agora sobre a terra faça essa energia vibrar e trazer o meu amado a energia da amarração amorosa e seja agora nas suas forças nome da pessoa amada para que venha em minhas mãos seja desde agora e venha se rastejando no amor e na paz nome da pessoa amada e você vai fazer tudo o que eu quiser e desejar me traga agora nesse momento nome da pessoa amada você vai vir carinhoso bondoso amoroso e dócil e vai fazer tudo o que eu desejo e quero o meu amado nome da pessoa amada e através das suas forças em todo o seu poder esteja agora e sempre em minha vida ó poderosas treze almas voz é poder é magia que brilhe as energias mais intensas a cada dia mais e mais sobre você na energia do amor nome da pessoa amada para que seja feita esta poderosa amarração para sempre mostre os seus poderes e seus encantos e sua poderosa energia seja agora e sempre ó poderosas treze almas através através dos seus espaços através das suas energias através do campo santo me traga para mim o meu amado nome da pessoa amada para que esteja sempre minhas mãos que eu possa fazer tudo que eu desejar e quiser seja meu para sempre nome da pessoa amada e com as forças dos seus portais esteja sempre a trabalhar para mim diga o seu nome hoje sim tenho a certeza que a minha história vai mudar completamente porque vós estão a trabalhar para mim diga o seu nome pelas forças de seu portal o maior poder esteja agora concentrado na força do amor e da paz esteja em minha vida esteja agora e sempre ao meu lado a trazer o meu amado nesse instante nome da pessoa amada salve os seus poderes salve a sua luz salve a sua glória salve a sua energia salve o seu amor que esteja entre nós agora ó poderosas treze almas gloriosa em seus poderes gloriosa em suas energias lanço esta energia de amor e paz sobre toda a terra através dos seus carinhos através das suas energias para que vibrem dentro desse amor esteja sempre poderoso e sempre forte que esta fraternidade esteja sobre todas as nações e seja agora assim impere através através das suas energias traga o meu amor nome da pessoa amada eu suprico pelas forças das treze almas e toda a sua força se faça presente agora com todo o poder esteja a me trazer para perto de mim diga o seu nome eu confio em seus poderes em suas mãos poderosas e sei que vai me trazer agora para perto de mim nesse instante nome da pessoa amada salve a sua luz salve a sua energia e salve o seu amor salve a sua glória e salve o seu poder salve as estrelas salve a energia da natureza salve este milagre em nossas vidas salve o clamor salve essa energia que estamos agora a clamar pela a energia do amor e da paz esteja sempre em nós este pensamento positivo esta força que vai cada vez mais forte a trabalhar para todos nesse momento que esta energia e esta corrente do amor desta energia esteja a brilhar em nossas vidas para que seja firmado e consagrado todo este poder e toda esta força que assim seja e sempre serás em todo o seu poder salve as três almas salve a sua luz e salve a sua energia que assim seja e sempre serás em todo o seu poder e glória salve 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 as três almas nesse momento de energia e poder e glória eu peço a vocês se puderem não é obrigatório vocês peguem uma vela branca tá de baixo para cima escreva o nome do seu amor e por cima o seu nome passe a água nela ou a própria saliva e ponha o açúcar e ponha o açúcar e depois orando em cima pensamento positivo acenda essa vela e peça as treze almas que traga o seu amor e também ponha um copo com água com açúcar ponha três pitadas ou mão cheias mesmo de açúcar e ponha o nome do seu amado e peça para as treze almas adoçar para trazer em suas mãos que assim seja e sempre serás em todo o seu poder e glória salve a luz salve o amor e salve as treze almas que a paz e o amor esteja com todos que assim seja amém amém